Fala pessoal, tudo bem? Como eu disse no meu vlog de 5 filmes para eu assistir no Halloween, A Abracadabra é um filme muito leve para você poder assistir nessa data. É uma comédia mais voltada para o público infantil sobre três bruxas que absorvem almas de crianças para poderem se manter jovens. Elas são aprisionadas por mágica e acidentalmente liberadas no mundo no início dos anos 90. E elas embarcam nas tentativas de coletar novas almas para que assim possam viver para sempre. Já devo dizer que é um filme muito, muito bestinha e acho que ele vale mais para mim mesmo pelo valor nostálgico que eu assistia na época. Para o público de hoje em dia não sei se vai funcionar bem. Entretanto, há coisas legais aqui no filme, como as três bruxas. Sabendo que a líder delas é a Beth Midler, já dá para esperar alguém que sabe lidar muito bem com comédia pastelão, com uma coisa mais caricatural, na medida certa, num balanço muito bom. Poucas atrizes conseguem entregar aquelas falas mega bobinhas do filme e ainda assim entreter uma pessoa mais velha como eu. Cassie Najimy também encaixa muito bem nesse tipo de filme e ela faz um personagem muito caricatural também, com a sua boca torta lá que ela fica falando assim o tempo inteiro. Sarah Jessica Parker faz uma bruxa totalmente avoada, louquinha, fica pulando, dançando do nada e tem um ar mais sedutor assim, mas que não é apelativo. Eu gosto também da estética desse filme. É exagerado em alguns pontos, mas eu creio que é de propósito porque é um filme sobre terror, mas não é um filme de terror. Então, por exemplo, o cenário da Casa das Bruxas, se fosse um filme de terror, teria coisas muito mais aterrorizantes, seria uma coisa muito mais suja, mais escura. E não, tem muitas cores. Os elementos que elas usam lá para as poções, que falam até, tipo, partes do corpo humano, são tratados como uma piadinha. Quando mostra alguma coisa, dá pra ver que é um prop de borracha, uma coisa assim, porque tem que ter esse clima mais leve. Tem coisa lá que parece que você pode encontrar qualquer loja de decoração para festa infantil, sabe? Então não tem nada lá que pareça muito real ou muito assustador. E o elenco infantil do filme é esforçado. Tem carisma suficiente ali para carregar o filme, principalmente na menininha, que é a Tora Bert, que talvez você conheça de beleza americana. Eu quero destacar também a participação aqui do Doug Jones. Ele participa de inúmeros filmes em Hollywood, fazendo criaturas, fazendo monstros. Ele aparece em muitos filmes maquiados e transformados em criaturas. Ele tem uma linguagem corporal para entregar monstros fantástica. Você tá vendo aqui na tela alguns exemplos de monstros que ele já fez. E aqui ele traz a versão cômica de um zumbi pastelão. E pra você ter uma ideia da dedicação do cara, tem uma cena lá que o zumbi abre a boca e sai mariposas voando, aquilo não é imagem do computador. Tinha mariposas na boca dele mesmo. Ah, e sabe a fonte dessa cena aqui? Talvez você reconheça essa fonte de uma famosa abertura de uma série dos anos 90. Abracadabra pode não ter sido grande sucesso nos cinemas, mas é a figura certa nas televisões americanas durante o mês de outubro. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam desses filmes mais leves, bestinhas, infantis, pra poder assistir no Halloween com toda a família? Vocês já viram o Abracadabra? Comenta ali que curte aí pra continuar dando passos nerds. Não deixe de escrever aqui.